Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, 26 de maio. O secretário municipal de ordem pública de Belfor Rocha, Marcelo Dias, foi baleado na manhã desta sexta-feira em frente à sua casa, na rua Silvio Romero, no bairro Jardim Continental, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia militar, homens armados dentro de um carro passaram atirando contra o secretário que estava na porta de casa. A corporação informou ainda que Marcelo foi atingido no tórax, no braço esquerdo e também no rosto. O secretário foi socorrido por vizinhos e encaminhado ao hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. De acordo com a polícia militar, a vítima está na sala vermelha e aparentemente estável. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em primeira discussão o projeto de lei 64-23, que institui o 7 de abril como o dia da resposta histórica contra o racismo no futebol. A medida de autoria original dos deputados Verônica Lima, Filipinho Raves e Andrezinho Siciliano. Durante a votação, também foi cedida a coautoria para as deputadas Marta Rocha e Dani Monteiro. A medida ainda precisa ser votada em segunda discussão pela LERJ. O projeto foi colocado na pauta de votações após a manifestação de diversos deputados na última terça, 23 de maio, contra os atos racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior durante o jogo no Campeonato Espanhol. A Prefeitura de Campos realizou nesta sexta-feira mais uma entrega do cartão Goitacá. Desta vez, 914 famílias foram contempladas com benefícios de transferência de renda no valor de R$ 200. O cartão Goitacá está completando um ano neste mês de maio e já beneficiou 14 mil famílias. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em segunda instância por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas nesta última quinta-feira, dia 25, pela Justiça Paulista. A indenização é de R$ 50 mil a serem revertidos para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. O advogado Rafael Maia, coordenador jurídico do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, sustentou no julgamento que, abre aspas, tais ataques reiterados do réu à categoria dos jornalistas, em pronunciamentos públicos ou em suas redes sociais, se dão de forma hostil, desrespeitosa e humilhante, com utilização de violência verbal, palavras de baixo calão, expressões pejorativas, homofóbicas, xenófobas e misóginas. Ele acrescenta que os ataques, abre aspas, extrapolam seu direito à liberdade de expressão e importam assédio moral coletivo contra toda a categoria de jornalistas, atentando contra a própria liberdade de imprensa e a democracia. Fecha aspas. E para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com e acompanhe de segunda a sexta-feira o nosso resumo do dia. Até a próxima edição.